Olha, tem novidades no caso da morte do motorista de aplicativo Glauber Humberto Florentino, de 35 anos. Um segundo suspeito de participar do crime foi preso hoje e está sendo ouvido neste momento. A Priscila Andrade está na frente da Central de Polícia Judiciária de Aracatuba e ela tem acompanhado o caso desde o início. Então quer dizer que esse crime pode ter tido a participação de uma segunda pessoa, Priscila. Bom dia. Bom dia para você, Jéssica. Bom dia para todos. E uma participação de um crime com envolvimento familiar, Jéssica. A prisão desse homem de 32 anos é o resultado da investigação aqui da divisão de homicídios de Aracatuba. E esta prisão realizada hoje, em Bento de Abreu, pode mudar os rumos do que já se sabe sobre esse caso do motorista de aplicativos Glauber Humberto Florentino, de apenas 35 anos. Glauber foi considerado desaparecido no dia 1º de março e aí, duas semanas depois, infelizmente, o corpo dele foi descoberto em uma cova rasa enterrada em um canavial em Bento de Abreu. A partir daí, por volta do dia 12 e 13 de março, um homem de 33 anos foi preso e ele é visto como o principal investigado. E ele confessou a participação dele no assassinato de Glauber. Só que o simples fato de ter se confessado, isso não responde o que a polícia precisa concluir no inquérito. O relatório precisa ser feito e essa investigação ainda tinha algumas pontas soltas. Pontas que serão preenchidas com a prisão deste homem. Este homem é o irmão do principal suspeito. Ele tem 32 anos, foi preso em Bento de Abreu, em um outro endereço que havia sido informado até a polícia. Ele foi trazido para cá. Nesse momento, ele está sendo ouvido. Já tem uma advogada que está representando os irmãos. Junto também está realizando esse depoimento aí o delegado que está à frente das investigações, Dr. Paulo Natal, para ouvir e aí preencher esse quebra-cabeça do caso que envolve o motorista de aplicativo que infelizmente perdeu a vida. Nós acompanhamos esse caso de muito perto porque, primeiro, a polícia já estava em uma linha de investigação porque a forma de confessar do principal suspeito não convenceu a polícia. Por isso, todo esse tempo até fazer a conclusão dessas investigações. E eu tive acesso a uma conversa, uma conversa importante, uma conversa extensa, mas eu separei para vocês este trecho que vocês estão vendo agora. Porque é uma prova que faz com que mostre para a gente que o crime não pode ser apenas um latrocínio, que é isso que a polícia está querendo investigar. E sim, pode ter sido premeditado. Perceba que a data da conversa é a data do dia 13 de fevereiro deste ano. E nesta conversa, o principal suspeito está contatando o comprador da EcoSport, do motorista, do Glauber Humberto. E nesta conversa, o principal suspeito oferece 12 mil reais e ao longo de uma conversa de cerca de 53 prints, mais ou menos, ele tenta acelerar a compra desse veículo que, por fim, não é vendido a 12 mil reais e sim por 9 mil reais a preço de sangue. A gente está acompanhando agora porque a prisão que foi feita hoje de manhã, ela é temporária. Portanto, a gente permanece aqui, Jéssica, para acompanhar os desdobramentos. E logo mais, no segunda edição, nós teremos uma reportagem completa. Com você. É, agora é o momento em que as pontas soltas vão ocupando cada uma o seu espaço, vão sendo concluídas. A gente está vendo que o crime não completou nem um mês porque o Glauber estava desaparecido, depois o corpo foi encontrado e aí houve a prisão do principal suspeito que acabou confessando. E agora a polícia, com essa agilidade no trabalho, com esse foco, já conseguiu chegar a um segundo suspeito na participação. E o que chama a atenção, que a gente não tinha até então uma confirmação, era de que o crime teria sido premeditado, né, Priscila? A gente vinha dizendo que era uma suposição até mesmo da polícia porque estava na investigação. Agora já temos essa informação oficial. O crime foi, sim, premeditado. Uma triste realidade. A gente segue, claro, acompanhando todos os detalhes. Obrigada, Pri. Obrigada, Pri.